A mãe do Davi expondo a Nora, rotulando ela como ambiciosa e gananciosa, sugerindo que ela deveria ser submissa ao Davi, citando a Bíblia. Usando a Bíblia como base, a mãe de Davi afirmou que a Nora é ambiciosa e gananciosa, além de sugerir que ela está sendo submissa ao marido, a gente já falou. E aí o Reality TV falou, Juninho e Luiz, isso aqui é uma outra informação, mas essa história da mãe expondo também a Nora é mais conteúdo para a gente, porque eu não sei se a mãe está querendo ajudar o Davi falando isso, né, Perlino? Então, acho que a mãe do Davi é muito, assim, eu acho que ela está um pouco impressionada com a fama do filho, né, e ela tem um perfil de mulher mais conservadora, religiosa e tudo mais. E ela, desde o começo, acho que desde a primeira semana ou pouco antes do Reality começar, ela já vinha dando umas alfinetadas na Nora dela, né. Elas são pessoas que têm idades próximas, né, são duas mulheres mais experientes e ela está incomodada porque ela não tem acesso às redes sociais do Davi, pelo menos foi a primeira treta de tudo. Ela queria ter livre acesso. Só que, vamos combinar, pelas falas da mãe do Davi, não dá para deixar ela, por mais que ela seja muito bem intencionada, ter acesso às páginas dele, porque do nada vai aparecer uns salmos, umas mensagens bíblicas, umas coisas que, assim, não fazem parte do que ele precisa comunicar agora para o público dele, tá? Então, assim, eu acho que a mãe dele está irritada justamente por ela não estar recebendo autorização da Nora de poder se comunicar pelas redes do filho. E aí ela dá umas pérolas dessas, dá umas nomenclaturas, dá, enfim, umas aspas como essa, que para a gente serve aqui como conteúdo. Já que na casa não está rendendo muita coisa, pelo menos as tretas aqui de fora a gente está garantindo, né. Só que o fato dela não ter tanto esse conhecimento para lidar com esse momento do filho, para se comunicar, talvez ela queira fazer alguma coisa que não está alinhada à estratégia de comunicação que a mulher do Davi está pensando em fazer ali. Imagina, né, de repente, fazendo uma série de postagens nas redes sociais, aparece essa mulher me cantando um louvor nas redes sociais. Não que seja um problema, obviamente, ela cantar um louvor, mas entende que não faz parte de uma estratégia de comunicação para um jogador de reality show nesse momento. Então, assim, ela está muito ferida, muito magoada com o fato dela não estar tendo poder sobre o filho. E ela não está engolindo isso muito bem. Perfeito, Perlino, concordo com você. Eu acho que é isso, né. A mãe do Davi tem que pensar se ela está ajudando ou não o Davi, certo? Olha, se inscreva, ativa o sininho aí também e nós vamos continuar acompanhando essa treta familiar aí, envolvendo mãe de Davi, Nora, próprio Davi sem saber, enfim, a gente vai acompanhando aqui.